Crystal... Fala, Izaratul! Eu sou um membro da queda de Aya. Não gosto muito da ideia de Verdun aconteceu. Isso não levará a nada. Bem no apogio da vitória contra nós, a SuperMente Zurg tornou-se... Super-confiante. Agora, o que restou da poderosa SuperMente foi um resto retorcido e seco. Eu precisava compreender as memórias que ainda restavam na massa e putrefação da criatura. Apenas fazendo contato com os ramos gigantescos conectados diretamente ao seu córtex, eu aprenderia os segredos. Mas as incontáveis ramificações que se alimentavam da casca morta demonstravam ser um tanto problemáticas. Ok. Devo encontrar um meio de estabelecer uma posição segura e convocar reforços para dificultar a aproximação dos Orbs. Mataremos tudo! Pera aí. Até o que eu quero matar esses Orbs. Você fala comigo? Não devemos hesitar? Não devemos hesitar. Opa! Não pode matar esses Orbs. Eu só quero atacar. Mas essa é a minha vida da sua vida. Ainda por eu querer me atacar. Eu não quero nenhum bichinho me incomodando não Normalmente eles iam sumir quando eu chegasse aqui na cidade Mas enfim, é melhor prevenir Algumas estruturas abandonadas continuam funcionais Devemos usá-las Este sinal antigo ainda vibra com energia Eu espero Oh Ouvi histórias dos poderosos colossos lacrados sob Ayrrha O sinal deve ter despertado esses guardiões apavorantes Não, nem tem colossos Os urgs identificam uma ameaça a seu mestre morto Os urgs identificam uma ameaça a seu mestre morto Procure a lógica nessa frase É necessário construir mais pilares energéticos Os urgs continuarão atacando até estarmos mortos Devo encontrar o córtex da super-mente e descobrir o que puder Que jogo mais chato, só sei se você porque eu tenho pena de você Não, tá certo Isso que importa A Starcraft é muito legal um pouco Chega um esperto aí, vigia Provavelmente ele te usa Se usarmos nossos vigias sabiamente Poderemos reconhecer a região antes de nos arriscarmos Esse é o plano Espero que já tenha liberado naves Agora Estou vendo ali que tem Os urgs escondidinhos E aí, Matheus E aí, Gabriel Minha Sniper tá monstra, quer dizer Ah, quando o Sniper tá forte É GG Tem uns vídeos que você vê no YouTube Dos caras jogando de Sniper em XCOM 2 Com todos os combos possíveis O Sniper nunca para de atirar E aí, Zerg Nídeo Cola aí Pum Devemos nos preparar para defender a base Os urgs se aproximam Me manda, cadê? Clavetes Caracas, meu parceiro E aí, Zerg Nídeo Você precisa de mais gás, Vespelo Me diz que eu tenho naves, por favor Não Eu quero naves Saudades do refinador automatizado, hein? Tinha que ter feito esse combo no Logo War Ah, mas você acha que eu sabia? Eu só vi o vídeo Você vai fazer as outras campanhas? Vou, Gabriel Estou fazendo na ordem Eu nunca joguei as outras Eu só joguei do Asa da Liberdade Só que eu não queria começar direto No coração do Enxame, né? Eu já Estou fazendo na ordem Você precisa de mais gás, Vespelo Você precisa de ouro Eu não aguento mais ouvir a Liberdade falando isso para mim Eu me sinto pobre até no jogo Tô da hora, é um negócio Toda vez que eu fico bloqueado por Pelo nível de população aqui em cima Que no caso tá 34 Ah, é um negócio técnico legal que eu poderia fazer para vocês Para facilitar a visão de vocês desse tipo de jogo Vai descer um pouquinho a câmera Assim vocês conseguem ver o recurso E não fica na frente de nada Pera, acho que é aqui Ai Vocês conseguem ver os meus recursos Toda vez que eu fico bloqueado por população Eu sinto que eu decepcionei um coreano Que? Não tava pesquisando um negócio? Eu cancelei sem querer? Hum Eu nem cliquei em nada Se tiver, faz louça térmica de longo alcance Hã? Que louça térmica de longo alcance, meu querido? Não tem nada aqui, só tem a nave Quem tá falando? Quem tá falando dela? Não tem nada aqui Quem tá falando dela? Somos um... Eu estou aqui, nas sombras Eu estou aqui, nas sombras do eclips. Ataques frenéticos em 1 minuto e 30 minutos. Frenéticos. Vamos fazer mais uns tormentos aqui. Está safe. Se não me engano é um negócio que tem uma habilidade do Nexus de acelerar a produção. Eu lembro que eu usava isso no multiplayer. Ou não tem mais. Acho que não tem, né? Eu lembro que tinha um negócio que eu usava e acelerava a produção de sonda e coleta de minérios. Sim, estou ligado. Melhoria de escura para todas. É que eu estou realmente sem gás no momento. Quero focar mais na produção de cristais aqui. Dá para deixar uns dois aqui, vai. Ah, é só no multiplayer? Não sabia. Aqui com certeza deve ter uma base de Zerg. Precisas de mim. Eu sou o coração. Os Zergs querem nos dominar. As armas, meus irmãos. Tem 30 segundos aí em Zeratul. Ah, cheguei, Colossus. Ah, pelo amor, mano. Agora dá para pesquisar a escura. Eita, preula. Eita, preula. Rapaz, calma lá. Calma-me, patrono. Frio é o vazio. Frio é o vazio. Imortais, imortais, imortais. Essa é a coisa de robótica. Vamos colocar aqui. E aí, André, boa noite. Papagaia. Como assim eu vou pegar a piscina e não vou dizer que já tem Colossus? É, mas infelizmente aqui está tendo um desvio de recursos dedicados aos Colossus. Eu estive em Colossus com medo da missão, na real. Depois tenho que fazer o Polo de Robótica, que acho que é onde faz mais Colossus. Olha lá, decepcionei mais um coreano. A cada vez que eu esqueço de colocar pilares energéticos, eu decepcionei um coreano. É simples assim. Vamos fazer uma ofensiva nos urgs. Serei da maneira que dizem, caminhamos sem sermos vistos, para o ajuste de volta, excelente, superato, eu sinto. Serei da maneira que dizem, eu estou aqui nas sombras. Nossa, eu ouvi um tormento falando no meu ouvidinho assim do lado, dá uns arrupiu. Tem muita gente aqui velho, asa mata, calma ae, calma ae. Muito sábio, para o ajuste de volta. Tá, não usamos a supermente, eu vou ganhar a pesquisa Zerg, mas e para ganhar a pesquisa Protoss? Eu acho que o Colosser tem mais alcance do que a casa mata, deixa eu testar. É. Um corte. Somos uma informação. Eu tornei para servir. Estou aqui nas sombras. Eu. 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 Os Zergs querem dominar nossa base Ok, recuar Recuar, 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 recuar Recuar A gente continua daqui a pouco Mais um coreano decepcionado Ai, desculpa, coreano Tá mais longe agora Só um burn? Esse foi o ataque sinistro agora? Ah, sinistro não, frenético Se esse era o ataque frenético, por que que... Ah, tá Eu falei, por que que não tá aparecendo o timer? Por enquanto, tudo tranquilo ali Caraca, uma base de Zergs que tá errando, Zergs protose, não sei, loucura Queima tudo Eu tornei para servir Ah, dá pra vir aqui já Ih, tem uma motocicinha Tô ligado Tô ligado, tá manifestado Tô só fazendo pegadinha E aí, ô... Pô, morreu Não vai fugir não, cara Caminhamos sem sermos vistos O que que é isso? Corrido de mamuto Ele bate em área, né? É Oh my god Tá, sei que o que tem que vir aqui é o Zeratul, mas calma aí Limpei a base, tá tranquilo Deixa uma sonda aqui agora E a gente limpa do lado esquerdo aqui agora O Zeratul, cadê você, meu filho? Eu busco um caminho Precisas de mim Vem cá, vem cá, vem cá E agora a gente faz uma expansão aqui, ó Plow Tem que esperar essa gosma sair É... V, caramba Aí, V Eu vou só abandonar aqui da pesquisa É porque eu tinha construído isso aqui já E falei, pra que que eu vou reanimar, né? Fala aí, Zeratul O primeiro ramo da supermente Eu vejo Eu sinto Ah, não, eu sinto Opa Opa Lagarde de esporos Super vigia, nada bom Pode voltar Aí já tá seguro pra fazer a parada Faz um desse aqui Vamos pilar aqui, 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 aqui Sucesso Temos que voltar agora que vai aparecer Verminaidus Então vamos voltar Não sei bem aonde vai aparecer agora que eu tô com duas bases, mas Vamos tentar pegar o meio termo aqui Boa noite, Orion Os Argos se aproximam Com o Círio do Crepúsculo Essa parada aqui Faz aqui Aguardemos o ataque frenético Ah, eu fiz aqui, mas não ganhei foi nada, hein Ganhei só um parabéns Opa, opa, opa Do meu lado, velho Aí Pegadinha que era o boom, né, velho Você põe o negócio do meu lado, velho Eu estou aqui, na sombra Eu não uso Templar das Trevas, mas eu faço É Santuário das Trevas Mas eu não uso Templar das Trevas Não vou usar nem Templar das Trevas Só pra fazer Arconte Aí foi, hein Só faz três sondas aqui Só vem trabalhar nos cristais Chega aí, tormentos Olha vocês Vem pra cá, alguns Zeratu, cadê você, meu filho? Ah, tá Só pra saber Vamos meter mais uns Colossos aqui Ou não Porque eu não tenho minério suficiente, aparentemente Parei de Pilar Energético Exatamente Que é pra se explodir um Não explodir Todas as duas Eu já faço vários Caso eles ataquem dessa base aqui Até que eu vá lá Vou até descer um pouco mais esse Vigia Porque ele tá muito perto do negócio deles É, eu quero melhorar os escudos primeiro Se você não perder escudo, você não perde vida Se você não perder escudo, você não perde vida Se eu me lembro bem, as lagartas de esfora Conseguem acertar os Colossos como se fossem na verdade aérea Eu acho Mate todos os Zeranos Não tô nem aí pra Super 20 Que ela já está morta Vou dar um spoiler de StarCraft 1 aqui Se alguém não fosse assistir lá, hein, velho Depois que eu taçadário Jogou a nave dentro de vocês Veracul Ah, é muito legal esse aqui É muito legal Portal de dobra Muito legal, velho Só fazendo a limpa aqui, né, velho Padeu Ah, meu Deus, mata, 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 mata Ah, meu Deus Sonda Tem que colocar energia aqui Meu Deus Meu Deus É muito usar Você sabe a história do Supermante? Se for do Starcraft 1 eu sei. Fora isso eu não sei. Só sei que ela é a mente que controla todos os Urgs. Pelo menos no Starcraft 1 era. Eu não fiz a campanha do Brood War ainda, então não sei o que mais fala dela lá. Mas o que eu falei no final do Starcraft 1 é que eu acho que no Brood War é a ascensão da Kerrigan, no lugar da Supermante. É verdade, volta. Volta aqui. Esses ataques não é pegadinha, eles são frenéticos. Energiza aí a parada. Obelisco? Oh meu Deus! Olha lá, falei ó. Uma barreira de toeia. Ataca aí, malandro. Ataca aí que eu quero ver. Declare sua ordem. Intrigue-se. A base está sendo atacada. Ae, ah tá. Rápido, rápido, tormentos. Rápido! Pou! Qual que foi o ataque frenético mesmo? Eu sou o coração da Israel. Não faço ideia. Ah, tá aqui do lado o portal de dobra. Tem que tirar essa gosma aqui, né velho? Logo nojento da pra eu... Cadê? Sonda! Sonda! Ae, sucesso total e absoluto, eu diria. Não sei quem decidiu dar spoiler, tem que pegar o meu celular. Aí, ó. Acontece. Ih, velho, quem falta pra sair essa gosma? Sai fora, mano. Quem é essa gosma, Jesus? Seu saco o quê? Vai gosma, sai fora, mano. Acho que tem que esperar o Zeratu vir aqui pra sair. Ah não, agora deu, agora deu. Pronto. Voltemos ao nosso ataque. Solta a voz. Alegria? Alegria? Zeratu não entende o que é Alegria. Eu quero fazer um Templar dos Prêmios só pra fazer um Arconte. Então... Pou! Poder imensurável. Essa frase me arrepia no trailer do Legacy of the Void sempre. Quando eu estudava o terceiro Antifundamental e a professora no texto fazia um texto sobre Starcraft 2, escrevendo as raças de idade. Muito viciado ou não? Pois é. A combinação foi concluída. Não, é poder imensurável, jogo. Como vocês não sabem as próprias coisas que você faz, mano? Poder imensurável. Vai lá. Segunda tentativa. Outro Arconte. Tem que falar poder imensurável, senão eu vou fechar o jogo. É só uma mentira deles. Vamos lá. Segunda tentativa. Kassisi de Templar. Vamos lá. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Não se engana nada, é só uma mentira deles Ah, decepcionado, cadê o poder imensurável? Não é isso que eu quero ouvir, Jogo, eu quero ouvir o poder imensurável Tô nem aí Oh meu Deus, cara Eu tô conseguindo seguir primeiro E chute lá, vai pegar minha outra base Eu estou aqui, nas sombras Agora vamos lá Um boi de firme humens Manda lá uma galerinha do mal Eu vou até salvar esse portais dos robes aqui Não, mata ele Minha vida por Ior Boa, garoto Continuar limpando aqui Não vai usar os DT? Que DT, mano? Dark Templar, não uso Não gosto Não tem nada contra eles, eu só não gosto de usar mesmo Eu sei que no trailer ele fala Poder imensurável, eu nunca joguei No trailer ele é muito boa essa cena Poder imensurável Teoricamente os tormentos, como me disseram já Eles são Templar das Trevas também Então eu estou usando eles Ha Fanatica, você mereceu Venha participar da guerra Não, eu não sei quem são aqueles Aqueles Dark Templar Oh, tem os Dark Templar não Os Supremo Zeratu, palestrinha Vem aqui Ah, tem coisa mais bonita que um exército de Protoss Estremamente putass Só faltou as navi Só faltou as navi Ah, tem coisa mais bonita que um exército de Protoss Pronto Todos os Dark Templar foram limpos Não, tem uma base escondida aqui Que não tem como pegar Porque a gente não tem nada O terceiro ramo da supermente Eu sinto Alegria Cuidado Zeratu Sai daí Zeratu Sai daí Zeratu Minha fidelidade Minha fidelidade Li pertence Somos um Caminhamos Sem sermos Outro som Os Args querem nos dominar As armas Meus irmãos Que mal é Zerg? Só termina de ler Nossa, olha isso Olha isso Devo chegar ao córtex da supermente Para a compra inteira Tá sadar É o tá sadar? Caraca, eu nem lembrava que ele aparecia Essa cena ficou mil vezes melhor agora Agora que eu sei o que aconteceu Nunca senti o gosto da morte Zeratu E nem deveria senti-lo Mas esta história Fica para outra Eu quero relatar a coragem De tal criatura A planta saudável é muito foda Na moral Coragem Era uma abominação Nem sempre Os Zergs foram Alterados Eles foram forçados A cumprir um único objetivo predominante A destruição Do nosso povo A supermente foi formada Com pensamento e raciocínio Mas sem livre apito Gritou e se debateu dentro da visão De sua própria mente Quem o fez? Caraca Não sei Mas a supermente encontrou um meio de resistir a força que a consumia Ela criou uma chance Uma esperança de salvação A rainha das lâminas Loucura Só ela libertaria os Zergs da escravidão E ao fazê-lo Salvaria o universo Das chamas Eu não entendo Eu não entendo Irmão Esqueça o que sabe, Zeratou A supermente teve uma visão O fim de tudo E agora Você verá o fim Não Essa visão Eu não aguento Pare Ih rapaz Olha tem uma missão Eu conquistei aqui Fazer em 20 minutos a missão Eu fiz em 28 no normal É porque eu fiquei rolando pra caramba também Mas dá pra você ruxar Mas imagina como é que é um ataque frenético Nas outras dificuldades Mais engraçado que o tormento fala como se ele andasse invisível Que ninguém tá vendo ele Mas você não tá vendo ele Você só acha que tá Invisível Assim como eu estou agora Você parece assombrado Você esteve no mundo espiritual E aprendeu algo de que não gostou É a Kerrigan Parece que a supermente criou a Kerrigan Para libertar os Zergs de alguma coisa Algo que deseja que eles destruam os Protoss Tudo saiu errado Tudo está distorcido E tem alguma coisa que quer destruir todos nós Zerg Protoss São raças poderosas Como é terrível e poderoso Algo que brinque nos seus destinos Vamos falar com alguém no laboratório Ver se tem alguém pra falar Tank Zerg A mosca está tentando escapar Detectei vários novos ácidos Na solução de nutrientes Espera aí que eu vou dar uma rotão Alarme falso Nem tanto Com o tempo eles trincarão o tanque Imagina se o comandante Rainer pode alocar alguns soldados aqui Não, ele vai querer destruí-la Ainda não aprendi tudo que podia com essa coisa Eureka Doziu alguns tecidos com a radição Sigma concentrada e consegui reduzir o crescimento e a movimentação drasticamente Demandaria muito trabalho lançar tanta radiação no campo de batalha, mas acho que vale a pena Outra descoberta Essa me assusta Mapeei o DNA do tecido cerebral voltando milhares de anos no tempo Consegui isolar a linhagem que deu origem a Supermente Zerg Não é suficiente para atuar a Supermente Mas acho que consigo seguir essa direção para entender como ela conseguia controlar os Zergs Tá E o do Protoss Certo, posso estar ultrapassando o limite da boa ciência Mas tenho certeza agora que este cristal tem um tipo de percepção ou pelo menos de direção Coloquei um nanofabricador quebrado no tanque na noite passada e hoje está consertado Ele é capaz de realizar feitos que não deveria ser Se puder reverter a construção desse fabricador, poderia fazer coisas maravilhosas com reparo automático Ou até mesmo fabricar quase instantaneamente armamentos de IA avançada As possibilidades são ilimitadas Mas infelizmente o nível de energia armazenada na matriz do cristal Não aumentou nem um pouco, apesar do cristal continuar crescendo Portanto, deve estar emitindo energia de algum jeito ou em algum lugar Tá, o que temos aqui? Mensagem da Fundação Moeb Sr. Raynor, você chegou ao limite do que pode aprender com as amostras biológicas Zergs Gostariam de comprar as amostras que você encontrar por 10 mil créditos por amostra Ok Não acho ruim Vendi 2 Tá, é agora Eu gosto bastante do Disruptor Psy Que ele deixa as unidades lentas Esse de conto colar eu quase não uso Então Eu acho bem mais interessante para a nossa defesa no caso Ah, eu acho mais útil deixar lento Que ajuda muito na defesa, olha aqui ó Bom, aqui O Corvo que eu me lembro ele era do jogo 1 né Mas eu gosto bastante da Cosmonave, porque ela cura as suas naves Então é muito útil Então eu vou de Cosmonave 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 cura a nave velho, porque que eu vou querer o curvo? Bom, eu vou de Disruptor Psy E Cosmonave para curar meus cruzadores de batalha Top Mas falta uma missão só aqui do tanque né Que depois não vai dar tempo de fazer, vai ser uma bosta Agora amigo Raynor Você tem que visualizar o futuro da supermente O fim do meu povo E de tudo Que beleza Esse será o nosso destino Se a Kerrigan morrer Acho que não quero ver nenhuma visão da supermente Mas se a Kerrigan está envolvida Eu preciso saber Meu Deus Que força é essa? Os Cotóssos Se realizarão uma última resistência Seus eróis virão Suas forças serão culminadas E eles morrerão Bravamente Bravamente Mas morrerão E meus anjos Serão escravos Dos cíplitos Todo se curvará Perante a força Do ser caído Do ser caído De jeito Irmãos Protoss Ouça-me O último crepto desfaleceu A galáxia Queima o nosso menor Os terranos Foram consumidos Somos Tudo O que restou Contra as trevas Mas Se de fato Encontrarmos O fim deste dia O faremos Unidos Em Toro Tassadar Por Tassadar Ok exato Chega de palestrinha agora Vamos focar na missão Esses vigias não duram nada Na missão do edifício Na missão do edifício A cada que não vai estar privada Enquanto vejo Enquanto preservamos Nosso conhecimento Várias raças Que nos sucederão Ele não deve Cometer nos mesmos erros Que recometemos Você fala comigo Meus fardos são pesados Em Narodin Eu com a consideração Foi congruente a caos A Glória A Glória A Eterna A Glória A Eterna A Glória A Glória A Eterna Cadê o Estaleiro Sideral? Tem? Aqui, Portal Intergaláctico Tem? É esse nome Coloca aqui Opa Tá bom Tá bom Chega do Fênix Quando o inimigo iniciar o ataque aéreo Precisaremos de apoio A Eterna Eu trago Eu trago Seforia Eu estou aqui Nas sombras Não devemos Chozak Moglu Os Soros executaram sua função conforme eu planejei Pior que eu acho que eu sei quem é esse cara Eu acho que eu sei quem é esse cara porque eu joguei Heroes of Storm Mas é bem provável que seja ele Mas eu não vou falar porque as vezes pode ter gente aqui Assim como eu não jogou Então não vamos explorar Mas eu acho que eu sei quem é Ah, não gosto de usar templar não Vou matar na raça aqui Só manda Olha lá, já está vindo aqui Entaro Tassada Venha, venha, venha Oh não Me confundi aqui, esqueci o atalho da Phoenix Vou dar uma lotada aqui de torre Porque vai vir para atacar aérea Não sou obrigado Cadê? Quais laterais? Eita prô, o Megalisca Ah meu deus, ali 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 Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Mande essas criaturas de volta para o abismo E aí mano, pegadinha Deixa o Vigia aí, o cara não fez nada Vigia é mó, gente boa Toma a torre, toma o Fênix Falta só 1400, meus amigos Apenas isso Eu só queria a destruidora, sabe? Destruidora, jogo? Conhece a destruidora? Você pode mandar elas para mim, por favor? Transportadora também Uma unidade que eu gosto pouco desse, Starcraft 1 Se puder assim, velho Estou aceitando ainda, mas pensa bem Pensa com carinho Realmente é triste Eita, peraí, aqui embaixo, aqui embaixo Aqui, 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 aqui Aqui embaixo Pô Boa, 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 boa Volta, 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 volta Isso aí, galera, boa Todo mundo, parabéns Sucesso total absoluto Até então Os caras me dão uma puta base Não me mandam negócio Para fazer Colosso, né, velho Boa noite, Andri Essa base Para que vai ser necessária Nossa, eu nunca tinha visto aqui, velho Esse negócio Eu nunca tinha visto, eu juro Eu nunca tinha visto aqui Não, no normal não precisa não É só no difícil Que é problemática Essa missão, gente É de boa Minha imagem aérea Bom, eu prefiro mais escudos Ô meu patrão Me manda destruidor aí, velho Não sei se já dei boa noite Mas boa noite, Andri Queria entender esse jogo Você tem um exército O inimigo tem um exército Vocês dois tem exército Os dois exércitos se batem Tudo deverá ser refeito em meu nome Contemplem a minha maior criação Ihhh Ihhh Começou a mandar uma azulzuzinha aqui Mandou uma azulzinha e ficou puto Mandou uma azulzinha porque ficou puto Minha vida, porra 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 Desce Deixa o bate em ar Que delícia, hein Eu encontrarei um caminho Ah, é que não pode vacilar aqui na produção, velho Ih, eu tenho duas bases, eu nem sabia Opa Manda Aonde, onde, onde Aqui, 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 aqui Pega, 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 pega Até então estou tranquilo Eu não sabia que eu tinha aqui a bagaça, mano Pela glória da batalha Pela glória da batalha só que outro diverso Fenix Caraca mano Zurgs Queima sataná Eita pelo outro lado vai 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 Infelizmente os Zurgs Estão muito ousados Tadinhos fanaticos Vamos morrer vários Fenix Pesquisa Pesquisa Ae Não sei Aqui, 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 eles foram os sóиссis Eu servirei minha atuação Ele não mudou a кровatória As naves destruídas Jadi Agora vai, meu patrão. Vamos dar ali. Bem executado. Aí, velho. Melhor nave do jogo. Pô! Tanca agora, caralho. Eu seguirei minha vocação. Minha fidelidade lhe pertence. A honra comanda. Acho que seria bom meter mais umas toas, hein? Tipo, aqui, ó. Não. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. Eu busco o caminho da salvação. E ali já está de boa. Bastante toa, até. As torres nunca são demais, meus amiguinhos. Essa é uma lição que você aprende jogando... Essa é a missão. Fazer um negócio pra liberar templários supremos, pra fazer arconte ou usar a tempestade. Ah, né? Não usa templários supremos, velho. Eu não uso o templário supremo. Como assim? Eu não tenho minérios suficientes. Ah, pega, pega, pega. Vai, 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 vai. Junta, 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 junta. Manda, manda aí. Explodiram uma torre minha. Como ousam fazer tal atrocidade? Vocês explodiram uma pra criar três. Eu acho que eu já posso secretar. Ah, não posso. Arquivos. Ah, de arquivos. Você fala comigo. Estou vendo vocês aí sim, rapaz. Estou com o olho atento aqui. Olho vidrado aqui. Olha como eu estou vendo o mapa ali. Está vendo, rapaz. Você acha meio... Enganar? Tem torre pra todo mundo aqui. Pode vir. Ainda bem que os bichos não tem dano em área. Pelo menos de magia. Manda, 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 vai, 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 vai. Vai ficar falando toda hora. GG, easy game. Perdão, perdão, perdão. Ih, aí começou. Aí, babalhou. Babalhou. Tenho que dividir meu exército. Não queria. Mas terei. Não queria dividir. Mas terei. Ixi, maria. Aí que deu tudo errado. Boa, boa, boa. Vai, 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 vai. Acho que dá. É, acho que dá. É uma boa também. Destruí todas minhas torres aqui, velho. Não, não destruiu não. Destruí uma torre para nascer quatro no lugar. Ainda estou querendo vários choke points. Preciso de minérios, preciso de minérios. Minérios, minérios, minérios. Pou, pou, pou. Essa sonda vai ser a MVP da parada. Essa batalha só será ganha graças a essa sonda, meus amigos. Essa sonda que tanto trabalhou por nós. Não consigo nem imaginar como é que você defende essa base aqui, velho. Quando vem ataque de cima, velho. Está doido, velho. Eu seguirei minha vocação. Demasiado. Todas as mãos voltam-se contra você. Até mesmo o solo abaixo dos seus pés carrega sementes da sua destruição. Manda aí os Verminidus. Falou abaixo de mim, é Verminidus. Escape que não é. Manda aí. Cadê? Manda mais. Aí, não. Ih, que nojo. Ih, que nojo, velho. O Colosso está sozinho aí, Pedro? Junte-se a nós, Colosso. E aí, rapaz. Aê, transportadora. Uhul. Venha, campeões de Ior. Excelentes. Excelentes. O fim do mundo é a gente dando risada. Só aqui no canal do Zang. Cadê a sonda que vai salvar todo mundo? Sonda. Vem cá, sonda. Precisamos de você mais uma vez. Eu queria me livrar de uma dessa parada aqui. Foi construído errado esse design aqui. Núcleo prismático conectado. Tem limite de unidades que você pode fazer por grupo, gente? Não tinha. Nesse aqui não tem? Não lembro. Estamos em energia máxima. É isso que eu quero. Energia máxima. Energia máxima totalmente máxima. Boa, 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 boa. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Não deu nem tempo velho Não dá nem tempo gente Quando eu to com as Fenix perto não dá tempo não 6 páginas, nossa Então tem Não tem muito Eu lembro que no multiplayer você fazia umas 5 dessa destruidora aqui Se o inimigo não tivesse pronto você ganhava Dá muito dano essa bagaça Escudos Blindagem Temos que estar todos Armadurados Aqui ta vindo Vai 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 Prepare Fenix Ihhh Lorde das castas Prepara Prepara que lá vem Lorde das castas é uma delicia Meus fardos são pesados Nossa Nossa hora Você fala comigo Demasiado Se você mandar só o Senhor da casta meu amigo Com orgulho Com certeza Não 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 pode se enrolar muito não porque Cadê a sonda Eu busco o caminho da salvação Perdemos uma torre Perdemos uma torre Faça crescer duas no lugar daqui Caiu Ai meu Deus Fenix 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 Levanta 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 Ah não vou chegar ao tempo Nem precisou Esqueci de puxar elas Quantas torres eu perdi? Duas Faça crescer Seis Sete Não seis mesmo Ninguém derruba minhas toas e fica por isso Mano os ataques no difícil São difíceis A honra comanda Renanudin Razaghal Minha fidelidade lhe pertence Renanudin Razaghal Eu seguirei minha vocação Eu seguirei minha vocação Eu seguirei minha vocação Aqui Ai eu ponho pra sair no grupo das transportadoras O grupo das Fenix Cala a boca ai palestrinha Assim que você O teu fim Estamos prontos Justiça será feita Você fala no fim Cadê minhas torres aqui e sonda? A sonda ficou presa Meu Deus Teremos que sacrificá-la O que? O que? O que rapaz? Você tá maluco? Eita foi lá Calma ai, calma ai, calma ai Divide o grupo, divide o grupo Divide o grupo mas sem desespero Calma, tudo certo Ae, duas exportadoras ai pra conversa Agora grupo 6 Fenix F Mais quatro Fenix F Divide, 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 divide Divide, divide, divide Sem desespero Vem cá Fenix Levanta esse cara aqui Não precisou Não precisou, não precisou Volta eins Meu Deus Meu deeeeeeeuus Meu Deus Meu Deus A nossa Sonda número 2 Faça nascer muito mais torres Eles jamais passarão por nossas defesas Peraí, grupo 2 Fênix Fênix Fica aqui em cima, espera Segura a posição aí Está acontecendo Não tem esse negócio Na campanha Kroger Essa habilidade, eu perguntei já mais cedo Você fala comigo? Manda mais que está pouco o jogo Inclusive deixa até dar um save Porque fazer essa missão do 0 Depois ninguém merece É porque as missões do 2 São tão bem fluídas Que você nem salva Agora do 1 Qualquer coisa é game over Manda mais Manda mais Manda mais 40 segundos para o arquivo Protossim Aí vai ser o inferno na terra Vai vir a unidade Até o inferno Pegar a gente Venha, venha, venha Ora, ora, ora Que isso, Fênix? Ninguém está escondendo aqui não Queridão Pode vir Pode vir Não pode vir não Não pode vir não Calma, caramba Calma, sem desespero Sem desespero Sem desespero Vocês levantem essa galera aqui Não Mata tudo Mata tudo Mata tudo Mata tudo Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Vem aqui Vem aqui Pega 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 Vai 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 Uuuu Ela se desespera E o cara Automaticamente Se desespera Mil por cento Meu Deus Eu tenho que fazer torre Em todos os lados Fazer a terra aqui Torres para a vitória Cada pilar energético Terá uma torre agora É a nova lei aqui Estabelecida pelos protoss É a lei da autopreservação Cada pilar energético Possui torres agora Eu não estou nem aí Onde ele está Vai ter torre Todos os Colores energéticos Eu quero ver Passar um Maldito Zurg Nessa Merda Eu Encontrei Ah Meu Deus Meu Deus Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Até o momento A lei aqui Está sendo sucesso A lei das torres Um projeto de lei Aprovado Aí Oh caramba Não é que fazer assim Tudo bem? A gente fez o estúdio Estude bem Ele fez o estúdio bem Aprioramento concluído Em todos os Volta 500. No normal é super tranquilo. No difícil acho que não deu nem 1.000 Eu já tinha perdido toda essa parte de baixo aqui Quero ver aparecer um puto de verminides aqui agora. Ah, faltou aqui ó. Meu deus, meu deus, meu deus, vai, 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 vai. Corruptores! Especializados com ataque aéreo. Nós enfrentamos um inimigo. Que isso mano, olha o tanto de gente ali. Olha o tanto de rol das caças. Para que tudo isso produção? Eu devia ter feito um grupo só das unidades terrestres e um grupo só das unidades voadoras. Mais né. Aqui só jogamos com qualidade. Falei ó, fechou o arquivo mano. Caos na terra. Fica vocês aí segurando aí na moral, por favor. Ó. Aí eu vi vantagem, aí eu vi vantagem, Artanis. Agora vai vir sem parar né, pelo que eu lembro. Sem parar, sem parar nem um segundo vai parar de vir. É isso que eu to fazendo, Artanis. Eu to arrupiado, velho. Eu to arrupiado aqui, Artanis. Eu to arrupiado aqui, Artanis. Eu to arrupiado. Agora mano, só vamos. Mataremos até todo mundo morrer. Mande tudo o que você tiver aí meu caro. Não temerei nenhum mal. Nós enfrentamos o inimigo. A base está sendo atacada. wirklich. Macha error-se. Macha bear-se. Fato. Exencore eu liberei agora agora a missão de Ch'ar-egat. Sem fazer o do a But'ri. Oish. Tu nossas ignoram todas. Que acho que você tem a opção de esperar antes de ir pra Ch'ar né. Э, nem puxei aquelaivemaia aqui, desculpa hein. Não, sonda Nave-mã é top Esse Vordes aqui é muito legal Nave-mã e você vai ficar com esse grupo aqui A partir de agora A parada ficou séria Mas sua impulsividade não interpretou A verdadeira ameaça A rainha das lâminas Jamais imaginaríamos Vamos tentar botar esse bicho no ar Que vocês recomendaram Se é que ele vai vir Por enquanto só mamutos Não tem mais pilar É só literalmente você Fazer as naves E torcer para dar certo Estamos preparados para a vitória É um sucesso total Manda mais que está pouco Ah meu Deus Ah meu Deus Me desumiu Se despedirei Eu aprendi eles muito cedo Estou aprendendo antes de eles pegarem o câncer Isso aí está complicado Vamos Manda mais Zerg Oh my freaking God Volta no brutal Zang Tranquilo No brutal você deve durar um minuto na missão Nossa e a missão começou Defenda-se Acabou Ah perdeu Que pena hein Quem sabe na próxima Caramba 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 Não estou enxergando nada Cara Caramba Caramba Só sobrou isso Meu Deus É o fim dos tempos Meus amigos Sucesso Sonda Precisamos Precisamos De seus serviços Novamente Nossas torres Estão sendo danificadas Exatamente Esses moram no mesmo Que eu queria que você pudesse Aaaaaaah Uma onda indigna Uma onda indigna Como queira Vai sonda Só você pode nos salvar Nesse momento Sonda O que está acontecendo? A sonda Ela se rebelou Ela não quer trabalhar Ah tá Acordou Acordou Não precisa mais não Acordou a bicha Liberar todos os templários Isso é muito mais Defender base Bom eu nunca uso Templários das Trevas Então é bem diferente Aaaaaaah Levanta voo Aaaaaah Meu Deus Tem muitos Tem muito Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 Volta pra sua posição agora Eu não perderei O jogo Terá que mandar Mais Uggs Mande mais Uggs Ou eu apenas Vencerei Manda Essa nova era Pode mandar Ih rapaz Olha lá Astor trabalhando Manda 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 que tá fácil Não pode abrir Nossos pensamentos Estão em sintonia O caminho está aberto Márquenas altosamente Sem menção Só observa Alguém tentando Alguém tentando Escudo de zergzinhas Aqui Preciso de mais Fenix Preciso de mais Fenix Ah meu Deus Ah meu Deus Fenix estão indo Volta 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 Ah meu Deus Ah meu Deus Até o último Protoss Vamos dar ali Esse é o objetivo Então eu não vou perder não Desculpa aí Mas Está fora de questão O jogo Não Não é vocês não É vocês Grupo 2 Vai 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 Nossa Agora 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 Fudeu Agora sim É um ataque Em peso Aqui Volta Volta Vamos usar Toei Vamos usar Toei Para ajudar Essa vantagem Ele não pode tirar Da gente Azaghal Azaghal Olha aí Esse é igual do Jovem Nerd Zeratu é fã do Jovem Nerd Confirmado Estamos preparados Para vitória Eu perdi Eu perdi muita gente Meu amigo Eu perdi muita gente Meu amigo Ai eu vou parar de construtor Vai Senão vai demorar Para acabar Não vou me render Eu sou um Protoss Digno de honra A partir de agora O grupo O grupo Cadê as Fênix Cadê as Fênix Fênix Ah Jazida de minérios esgotados Vocês não saem Ihhh Olha lá Ela passeando aqui Fazendo chover Zerg Nossa senhora Você quer brincar de nave Vamos brincar de nave Não vamos brincar de nave Não vamos brincar de nave Nossa senhora Não vamos brincar de nave sim Só acaba quando termina Uhul Easy game Easy game A base está sendo atacada Meu Deus Sonda É graças a você Que esse ataque está sendo defendido Preciso de Fênix Fênix Para todo lado Fênix 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 Ih meu Deus Ih meu Deus Querem brincar de nave de novo Não posso brincar disso por muito tempo Guys O que é isso? Vai dar nave-mãe, 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 vorte-se, mande eles para o Oblivion, chama da glória, voltou para o normal, mas não era difícil, nossa senhora velho Vadiu aqui, invadiu, invadiu, invadiu velho, invadiu nada, invadiu nada, só acaba quando termina, só acaba quando termina, portais, portais de dobra, cadê vocês? Tormentos, venham defender, vamos recuar uma linha, vamos recuar uma linha, vamos recuar uma linha, recua, 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 recua uma linha guys, recua, sem medo, para tudo certo, confia, ganha conquista sem saber que ganha conquista, mas vamos dar ali Recuamos uma linha, recuamos uma linha, os ataques estão muito frequentes agora para a gente ficar segurando Pode voltar, pode voltar, pode voltar, não pode voltar, volta todo mundo Transportadoras, vocês agora são meu grupo 2, junto com a, opa, vocês e a nave-mãe, grupo 2 Fiquem paradas, vocês conseguem atirar daí mesmo Tivemos que recuar, um nível guys Vocês aqui vão ser meu grupo 3 Naves aqui Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá New game, new game Pô, distorio essa merda aí, mano, essas brosmi Nossa senhora, mano, cadê a nave-mãe, nave-mãe? Forte! Vai pro limbo, seus capeta Vamos lá Nossa, mas não matou ninguém Sondas Vai defender, sondas Vai defender, sondas É, guys, é o fim É o fim, guys Esse cara veio Esse cara veio com tudo, meu parceiro Olha isso, velho, o tanto de corruptor, mano Nossa, tamo bem, tamo bem Né? Mata mais um, mata mais um, só pra falar que matou 200 Não, não faça eu morrer em 2.499, mano Que vergonha Mata mais um, só mais um Aí, aí, aí 2.500 Acabou, guys Um momento triste A ultima resistência Protoss falhou Sondas, naaand Costrua Torres Torres Não posso construir Torres Perdi a usina Não posso construir a usina Perdi o Nexus Faz o Nexus Mas colar energética em volta de vocês Protejam-se sondas Rápido sondas Protejam-se Protejam-se sondas NOO Que horrível O cara destrói tudo para destruir tudo O cara destrói tudo para destruir tudo, tá bom É o palestrinha Sai fora com esse olho pra cá, tô de olho Eu achei que era difícil, eu não tinha feito isso aqui ainda Ah, que legal, fiz sem querer Significa que eu fui melhor do que a última vez que eu joguei Final glorioso Amigo Raynor, agora você carrega o testemunho da verdade Há uma presença malévola no vazio Que deseja destruir tudo o que estimamos Será que esse ser caído será um Sanhaka? Depois de tanto tempo, será que os próprios deuses querem a nossa destruição? Tem que dar um reboot às vezes, né Gostou acreditar A demorável rainha das lâminas Impedirá a destruição de tudo o que conhecemos Raynor Em breve você vai colocar o destino de Kerrigan em suas mãos Sei que ela deve viver Fique alerta, meu amigo O vazio está se aproximando Olha a resposta que o maluco joga no colo do maluco O cara é de boa tomando um trago O cara, olha aí, o fim do mundo está nas suas mãos Ou você faz certo ou todo mundo acaba Se vira 10 mil no brutal Só se for agora, o que eu faço agora? Ou quer esperar um pouquinho? A gravidade O que eu sei É que quem consegue ver o futuro Precisa tomar cuidado É uma dádiva E também uma maldição Será que não há alternativas? É isso que devo descobrir Quem diria Ouvi você dizer que somos aquilo que escolhemos Se por verdade O futuro é imutável Brasil News Tá afim de uma comida caseira na estrada espacial? Tô Conheço o posto e rango do Janjão Promoção paga um rango pra dois Botarista passarinho Que delícia Onde? 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 Caraca, vamos pra lá Onde? 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 Eu tô pensando naquela garota de novo É Eu tive mais notícias Sobre o que pode acontecer Se a gente não salvar ela Ah, não adianta Ficar se preocupando Com o que pode acontecer Se quiser a minha ajuda É só avisar O que que tem aqui agora Liberou Se bem que eu não fiz nada de missão de Daquina Fiz tudo missão agora de Protoss Laboratório que falta 30 vendidos E falta um pontinho pra gente pegar aqui Um dos dois Que aí eu fico na dúvida Porque os dois são muito legais Um é muito útil E esse aqui é muito legal Mas enfim Vamos então fazer uma missão aqui Da Dos Terranos E aí Chega StarCraft por hoje O que aconteceu? O Zeratul chamou isso de visão do futuro É o fim dos tempos, Matt O Armageddon Mais Protoss do que achávamos que existiam Mas não eram suficientes para parar os índios E a Kerrigan? Não era ela que iria combatê-los? Nessa linha do tempo ela estava morta Nós a matamos É isso que o Zeratul vem sempre tentando nos dizer Ela precisa sobreviver Senão estaremos perdidos Tá Corral Nós temos o Odin Agora poderemos usá-lo para promover a nossa invasão dos estúdios da UNN em Corral Quando o Odin tiver derrubado as defesas Nós faremos a transmissão das provas contra o Mengsk Imagino que eles irão atirar tudo o que tiverem contra a gente Eles vão falar sobre isso por muitos anos Qual vocês querem que eu faça, guys? Corral ou Tirador 8? Parece que a Rainha das Lâminas descobriu quem esteve nos pagando para roubar todos os artefatos Um dos figurões da Moebius, Dr. Narude, diz que os Zergs estão atacando o principal campo de pesquisa em Tirador Ele não poderá evacuar seus homens até que toda a pesquisa de artefatos esteja protegida dos Zergs Ou abrigos Meu povo estabeleceu uma nova colônia no planeta abrigos Está vindo bem, mas agora a colônia está sem contato Não respondem em nenhuma frequência Precisamos ir até abrigos e ver o que está acontecendo Pode ser que tenham sido expostos ao vírus Zerg em Mayhoff E ainda por cima estão na margem do espaço Protoss Jim, estou preocupado, imaginando o pior Imagino o pior mesmo Tirador? Abrigo? Ei, eu amo vocês e seus empates Tirador do cara, meu Está no Tirador A gente falou dois Tirador e dois Abrigo O Orion mudou para Abrigo Gente, decidam-se Corral, um voto Os outros dois Abrigo, dois Abrigo, dois Vamos para o Abrigo, vai Pegar os Vikings Estamos quase chegando em Abrigo Mas ainda não houve contato Senhor, há uma frota Protoss em órbita Eles estão provocando falhas na comunicação com a superfície E parece que estão energizando as armas Jim, você precisa fazer alguma coisa Nath, abra um canal para os Protoss Vamos ver se eles estão se sentindo diplomáticos Entar o Tassadar, Jim Spray Sou o Executor Silentes Sua bravura e serviços prestados em Iron são reconhecidos por nós Entar o Tassadar, Silentes Escuta Com todo respeito A sua frota precisa recuar A população em abrigos não é uma ameaça para vocês Nossos observadores detectados podem comer as Iron infestando os Protoss Eles devem ser purificados Se deseja assumir essa missão Nós permitiremos Jim, alguns do meu povo podem estar infestados Mas você não pode deixar que os Protoss simplesmente matem todas as pessoas Ah, eu posso Se você dificultar a aproximação dos Protoss Eu sei que vou achar uma cura A única cura para a infestação do Durgia É a purificação por todos Você sabe que essa é a verdade Eu posso curá-los, Jim Acredite em mim Pode não Se resistir a nós Nos encontraremos em um glorioso combate As folhas suas Fogo na Babilônia Purificar a colônia Por que está verde? Tem que estar azul para a esquina do Protoss Alô, Blizzard Corrige Próximo patch, faz favor Alice Os seus antigos aliados Protoss É, mano Antigo aliado Whatever que eu conheci agora Mata todo mundo Contra os refugiados terrenos A doutora Hanson Achará que é uma traição Essas ações purificarão a colônia Contra as manifestações Os Protoss também concordam Compartilharam um pouco De seus conhecimentos Em troca de sua ajuda Ok Vamos lá Purificar com fogo Eu lamento, Ariel Mas a executora está certa Eles não viriam até aqui Se os dados não fossem conclusivos Retire suas frotas, excelentes Esta é uma questão terrana O quê? Isto não está certo Eu pensei que você fosse um cara Mais digno, Jim Achou errado, tá A única coisa que a gente pode fazer É dar um fim nisto De uma vez por todas Eu não vou aceitar isso Meus homens podem ser salvos Eu estou quase Contra a minha Assassinato O quê que ele fala Para ela recuar, mano? Fala, ô, vamos queimar junto lá, mano Partiu É aliado ou não é, caralho? Quem mandou o protose ecoar, mano? Era só queimar junto, velho Deixamos tudo muito claro para os caras E mais de uma vez Só tem uma maneira de ajudá-los agora Temos que salvar quem pudermos E matar o resto Eu sei que é horrível Mas se a gente exterminar esses assentamentos Poderemos salvar o planeta inteiro da destruição Nada que um foguinho não cure Mas tem muito chão para comer Não temos tropas suficientes para isso Não se preocupe Swan já cuidou disso É, eu já estou com um esquema armado Tive que pedir nos favores Para conseguir os diagramas dessas belezinhas Você me deve muito, cowboy Não se esqueça que esses espertinhos Podem alternar entre o modo aéreo e terrestre Esses vikings vão fazer toda a diferença Mas parece que alguns colonos infestados Já estão transformados E essas estruturas estão infestando mais gente Vamos fazer logo isso Vai ser basicamente 20 vikings Ponte de infestação detectada Senhor, aquela estrutura virófaga está espalhando o vírus Zerg pelos colonos Temos que destruir todas as virófagas Quanto mais numerosas forem Mais infestados teremos de enfrentar Senhor, estou detectando os Zergs voadores Eles correspondem aos perfis dos lords das castas Cuidado Pois são letais contra alvos terrestres Vamos atacá-los pelo ar Cadê os meus vikings? Seria uma pena se eu tivesse unidades aéreas, né? Bem, mais notícias Fiquem atentos Eu quero que cada pessoa que saia da nave use uma vestimenta A última coisa que eu preciso é de mais gente sendo infestada Eles também infestam soldados Minhas ordens ainda são válidas Mas isto não deve ser um problema para você, Tainos Já está disponível Eu sei que a gente precisa de casamatas Vamos Nos ouvimos Claro E aí Feito pra bater VZ é pronto Chegando Tá certo Adicional concluído Vamos na rua Some daqui Se eu não me engano Mano, olha com o que eu tenho que fazer Nessa aqui que eu não fiz ainda Proteger os 5 assentamentos da infestação Zergin e a queda de abrigos Na dificuldade difícil Na dificuldade difícil parece que esse infestador Ele é o Flash Ele surge do outro lado do mundo em 2 segundos Excelente Adicional concluído Feito Exenda Informação preparada Está pronto para a guerra Tá DCE é pronto Coragem Minérios insuficientes Pronto para detonar Pronto para detonar Só uma leve proteção aqui pra gente Eu vou fazer Eu vou fazer O Kruger Quero só pegar meus dois Aqui Ih, rapaz Aí, gente Aqui, ó Estão dormindo? Vamos na luta Tem que botar mais pro meio, então Estão abastecido Pra eles não me ignorarem Está pronto para a guerra Tá, agora a gente vem aqui, ó Vlau Mal terrestre Arratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Queima senhor, queima! Purefeca com fogo, chassus! Ah, se eles estão vindo daí, espera, querido, senão vai dar muito ruim pra gente Pronto pra causar desordem! Minérios insuficientes Minérios insuficientes Acho que dá, mano Fala comigo Você vai me dar Depósitos de suprimentos adicionais são necessários Estrela, eu tenho forma tão preparada Preciso de... Arsenal Pra melhorar o ataque... Aéreo aí dos Vikings Até o presente momento, né? As crianças, as crianças Prrrr, prrrrrr Prrrrrrr Ihh, rapaz Acharam minha maior fraqueza aqui, ó Lagartas de esporo, amigo A maior fraqueza de qualquer purificação, Zerg Vocês vão ser meu grupo 3 A luz do dia está queimando Tem pouca gente aqui ainda Eu poderia chegar lá no modo terrestre para destruir aquele lagarto esporos E aí a gente destruir o resto depois Pode ser, vamos lá, vamos lá, vamos lá Ou você, o rebelde, mandei ficar no modo terrestre, entendeu não? Vou fazer mais um depósito aí, meu amigo, porque está triste a situação de depósitos Você segue aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu dar um save aqui, porque eu já destruí um Sempre bom salvar no meio da missão, senão você começa do zero depois E vira uma bosta Vamos lá Nas crianças, Jesus, nas crianças Vai causar desordem então, mano Preciso fazer outro estaleiro sideral para curar minhas unidades mecanizadas Senão vai ser deveras complicado de fazer essa missão Só com máquina Ou também pode deixar um VC ali, né, fazendo a escolta da parada Embora é completamente inviável isso, mas enfim Fala para os infestados que eu estou ocupado Pronto para causar desordem A luz do dia está aqui em novo Feito para matar Temos que transformação preparada Pegando Todo mundo se corre Pronto pra causar desordem! Tô te esperando! Onde a coisa tá pegando mesmo? Diga lá! É, agora já era! Minério, espírito. Minério, espírito insuficiente. Ele acha que quando eu fazer mais vikings eles não vão ter nem tempo de fazer paradas. Agora é com vocês, diabrados. A gente vai em Poços Zeranos. Tá chegando! Vamos mexer o saco dessa galera aqui? Onde as coisas a pegando mesmo? Ai, tudo bem! Beleza. Este setor está vivo. Bom trabalho, pessoal. Agora vamos para a próxima área. É a mesma fala que eles fazem naquela missão lá dos... De defender a parada lá. Defender a base. Vamos lá, galerinha vindo aqui. Aí aqui, armamento aéreo. Região limpa. Igual a save. Vamos dar. Chega aí, mutaristas. Você vai fazer uma cosmonave científica. Mais duas. Os vikings eu vou querer melhorar com os créditos. Uma unidade muito boa agora. Indiabrados. Ih, Vc, você está sozinho aqui. Sai fora. Vamos lá. As crianças, Jesus. Vamos pra lá. Dão a batalha. Tá pronta para a guerra? O Senhor ajuda. Chegando em você, estaríamos todos a perder. Deve estar gripado Não, deve estar gripado só Só uma gripe Agora a gente tem muito recurso para fazer viking e gebrado Não dá Tem nada para ajudar a curar Faz mais uns dois soldados para ficarem em cima Doente, está frio né Acontece, a pessoa pega a gripe mesmo Tá, vamos ali incomodar outro assentamento deles Enquanto conseguimos né Cosmonave, você fica por perto aí só Fica por perto que a gente pode precisar de sua cura Pô Neto, para de passar a gripe para ela mano A minha está trancada lá agora Corajoso Vitória Com certeza Gostei Surpresa ataque baby As crianças Jesus Não, não estou bomba não, não explode eles Alguns voadores Para cuidar das multariscas Vem aqui vocês agora para curar Continua mandando viking aí velho Ai meu Deus do céu Calma ai Mertchul, estou culpado velho Eu tive culpa ela veio com o papo de proteger o Zang na hora e ia dar um espirro Pô velho Tem que ter segurado mano, ai a merda que deu agora Vai espalhar a gripe na nave inteira velho Não dá para fazer isso sozinho Com certeza não Por isso que vocês tem 47 pessoas ai né mano Atira de novo ai, o botarista chato do caramba Eu vou deixar uns 4 aqui ó, em modo aéreo, só para defender das unidades aéreas que eles estão mandando Só viking mano, você ganha a missão Só viking mano, você ganha a missão O que é isso de patente? Energia insuficiente Paginas em geabrasas, estão entediados Tá pronto para a guerra Energia insuficiente Energia insuficiente Paginas em geabrasas, estão entediados Bom trabalho senhor Estou recebendo mais 2 concentrações de bioassinatura Zergs Fala para vocês ai, explode ai vai Explode Vamos lá agora aqui Mata todos os unidades aéreas que tem aqui Saudações ao comando Afirmativo senhor Afirmativo senhor Excelente Iniciando Pronto para saquear Vamos lá Tranquilo, a ajuda está chegando É, vamos lá Ignora essa galera ai Cosmonave, passe direto Fire Tô ficando atoladinho Tô ficando atoladinho Calma, calma foguetinho Lamento senhor, mas perdemos um segundo assentamento para os Zergs Vocês veem que está atirando Queima 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 tudo Tá vindo uma galera ai Queima Embaixo das Zergs Comandante, capitão O que muda isso? O que muda isso de patente? Tá pronto para a guerra Ou é só os vikings que tem isso? Ah, todos tem Tá certo Você já está Não dá para fazer isso sozinho Vixe, 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 vixe Vixe, 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 vixe Morte terrestre, todo mundo Cô Bowl Vixe Cô Bowl Ó, vixe, vixe Vixe venti Ah, não, ele conseguiu pegar as Olha a ousadia Outro assentamento está sendo atacado ��학교 Como velho? Ele está aqui fazendo controle de danos total Não passou ninguém aqui Só o visual? Ah, então tá. A visual muda a aparência ou só o visual mesmo de estar escrito ali? Com a cosmonave é outra missão, né velho? Vamos sair do modo aérea aí, tem mais lagartos fora na malícia ali. Pronto pra taquear. Cortei. Você já está no Free Sword. Tá pronto pra guerra? Todo mundo. A luz do dia está queimando. Sistema de transformação preparada. Certificado. Feito. Agora, meus amigos. Tchau. Explode tudo, Jesus. Ih, rapaz. Ninguém contava com essa parada aqui, hein? Vamos aí. Ninguém estava contando com uma lagartos fora aqui, velho. Tchau. 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 O problema é o problema no laboratório. O problema é a gripe, né? Obrigado Neto. Foda, viu? Nunca mais vou pisar no laboratório agora Laboratório da Iperio 5h52 da manhã Mariel, você está aqui? Hayat, feche todas as entradas A véia ficou louca Oh meu Deus, até você Ela já estava com o DNA Zergando do sangue dela Morre, capeta Acabe com isso Eu dava mais uns 50 só de garantia Assim, está sobrando bala né, por que não Aí eu botava no canhão da nave, só por garantia também Eu queimava a sala inteira só por garantia também Mas enfim né, cada um cada um Meu jeito de lidar com a infestação E também colocaria um bom ar lá Porque deve estar fedendo agora Eu soube do que aconteceu no laboratório Que pena Mas não vai se distrair e deixar de fazer o que precisa Segue o meu conselho amigo Sem envolvimento Sem ligação Só você contra o universo Às vezes sinto que tudo que eu começo a gostar acaba sendo destruído Não é sua culpa Você já parou pra pensar o que aconteceria se todos os refugiados de Ágria tivessem ido pros mundos do núcleo Essa Hanson criou uma armadilha desde o começo Você vai me dizer, eu te disse, eu te disse Que a gente nunca deveria ter ido pra Ágria Eu não tô querendo te sacanear porque você tá mal Foi só um azar Além do mais Tenho certeza que os nossos colegas protosses estão orgulhosos de você Era a nossa própria bagunça pra limpar Não tô nem aí com o que os protosses pensam Vamos lá Brasil News Ainda bem, olha Em outras palavras, o general evitou a pergunta Se as forças da supremacia atiram em civis desarmados Agora Kate, nós não podemos criticar os nossos soldados, não é? Você ouviu aqui primeiro Para o MN Soudoni Vermilho O velho Menges que tá descobrindo Que comandar um império não é como ele esperava Pois é né, tá de melhor você ir no hospital E ver essa creeper aí, mano Cadê a galera? Essa galera aí, meu Quero aqui os Anjos Hell Os Vikings E eu vou melhorar eles lá no Arsenal ainda também Solta a voz, Swan Acha que a gente podia ter salvado mais colonos? Na real? Não Seria ignorância pensar de ver Tem que haver uma resposta melhor Talvez se a gente tivesse chegado antes Bom Se os protosses com toda a tecnologia Psyônicos e os grandes cérebros alienígenas Não conseguiriam fazer nada por eles Não há nada que poderíamos ter feito Às vezes a vida é difícil mesmo Né Naves Vikings Mísseis do Vikings causam dano em área Isso é bom Esse aqui, mais dois de alcance Eu vou pegar os dois Pronto, Vikings extremamente roubados agora Viking A2 Híbrido mecânico blindado Pilotos de Vikings são uma espécie rara Poucos pilotos conseguem dominar ambas as formas do veículo O piloto do Viking é virgem Até estar dentro de uma dessas máquinas durante uma transformação O metal giratório pode matar os menos ágeis Os poucos da elite que conseguem passar da fase de treinamento São tão mortais que seus nomes ficam conhecidos pelos aliados inimigos em todo o setor Os servomotores dos Vikings são intercambiáveis VCs podem aproveitar o braço de um Viking Para consertar a estrutura da perna Que é mais importante Não, passou pra mim não Só uma leve tossida Tô de boa Eu vi que é muito legal Tá, guys É... Só visitar o laboratório aqui Morreu, Stet? Senhor, dê uma olhada no console de pesquisa Tem umas novidades surpreendentes lá Ok, deixa eu ler primeiro o que você fez aí Todo o container da integridade estrutural reforçada que desenvolvi com o estudo do cristal está começando a fazer sentido Acho que poderemos conter energias que precisariam de grandes máquinas Ou ainda estruturas de fabricação capazes de executar pousos eficientes de origens orbitais com grandes dificuldades É impressionante Não aprendi tudo sobre esse cristal Só observei os pequenos detalhes e, de certa maneira, desvendei alguns mistérios quando o cristal me ajudou Não compreendo como os protótipos podem ter tecnologia dessa magnitude e não dominarem o universo Talvez eles não queiram? Última entrada nessa amostra Agora sei para onde vai o excesso de energia Está alimentando a Hyperion Ajudando de maneira sutil a energizar a nave Equilibrando sistemas mais defeituosos Está cedendo a própria energia desde que chegou aqui Swan está animadíssimo porque a nave tem funcionado tão bem Mas não sabe porquê E não vou contar para ele Ok Tá, vende uns cretes aí Mais créditos vendidos Então, agora eu fico na dúvida cruel aqui, guys Reator técnico, ele une o útil ao agradável Porque você vai poder fazer unidades de laboratório técnico duas vezes mais rápido Só que essa aqui Ela em casa emergencial é muito boa Se você precisar colocar uma unidade muito longe Só que só funciona para quartel Então, eu sinceramente prefiro o reator técnico Embora eu ache a outra legal Porque raramente eu vou pegar a unidade do quartel Para ficar usando o ataque orbital o tempo inteiro Então, eu acho que o reator técnico é muito mais útil Então, eu acho que eu vou de reator técnico mesmo Então, vamos lá E aí, isso é eu todas as pesquisas Qualquer missão agora vai gerar crédito apenas Então, eu acho que o reator técnico é muito mais útil